Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro e tenho um recado rápido aqui pra passar pra vocês. Galera, eu já falei com vocês a respeito da Zygar um tempo atrás, que é uma plataforma justamente que paga recompensa pelo fato de você fazer algumas ações simples e ela disponibiliza serviços pras empresas e tudo mais, então muitas vezes você vai ganhar dinheiro curtindo páginas, seguindo perfis nas redes sociais, fazendo cadastro em corretora, né? Daí, depois disso, eles criaram o Zygar Finance, o projeto da moeda, que quem pegou o time conseguiu ganhar o dinheiro, eu sou o holder do Zygar Finance, no caso o Zify E agora, pessoal, eles acabaram, eles estão em processo de lançamento do Zygar Warriors, tá? Eu acredito que eu não estou fazendo a pronúncia corretamente Mas a questão é a seguinte, eles abriram o Airdrop e o Whitelist, tá? O Airdrop, se você correr, talvez dê tempo, tá? Os 100 primeiros aqui, eles vão conseguir NFT gratuitamente E o Whitelist é a lista pra você se cadastrar e poder comprar a um preço mais baixo os NFTs que são referentes a um jogo que será lançado Então, ó, como um jogo descentralizado baseado em blockchain e de batalha automática, Zygar Warriors oferece aos seus jogadores uma ampla coleção de 10 mil tokens não fungíveis No caso, 10 mil NFTs exclusivos que serão usados para lutar contra os outros Esses colecionáveis serão cunhados e gerados por algoritmos na Binance Smart Chain, que é justamente a rede mais usada, né? E os jogadores devem ter pelo menos um NFT da Zygar para criar ou aceitar uma batalha, lutar contra outros jogadores e provar seus guerreiros no campo de batalha Quanto mais você ganha, mais os atributos do seu guerreiro aumentam Enfim, então pra quem curte os jogos mais automatizados relacionados a NFTs e tudo mais Eu acho que vale a pena você dar uma conferida aqui O site vai estar aí na descrição, é o primeiro link aí pra você acessar, tá bom? Então muito obrigado aí e até mais E aí E aí